Rod, numa boa com pneu Z, esta semana tem oferta pra você em serviços, portanto, olha aí, tá precisando fazer alinhamento e balanceamento, anote R$ 49,90, correia dentada a partir de R$ 99,90, pastilhas de freio, olha que bacana, gente, a partir de R$ 35,90, loja inteirinha e até 10 vezes no cartão de crédito, e é só esta semana, então, quer conferir muito mais e bancar aqui o pit stop do seu veículo, Juscelino Kubitschek, muito bem localizado pra você, telefone da loja 15 32 31 10 10 e WhatsApp, portanto, coloque aí no seu celular 35 998 533 800, rode numa boa, rode com pneu Z.